E aí galerinha, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô dando aqui uma notícia super rápida, que o Daniel aí, ele postou lá no Twitter um gif, tá? Com um vídeo aí, com gif e várias imagens aí junto, e tinha lá algum negócio tal de TNT e tal, e lá mostrava em cima que tinha a Beauty 2, tá? Tudo indica que talvez ela possa sair hoje a Beauty 2 do Minecraft 4th Edition, a mais uma atualização aí. Então fique ligado, se ela sair vai tá aqui no canal pra vocês poderem fazer o da hoje, beleza pessoal? Só vim falar aqui pra vocês, caso vocês queiram saber aí essa notícia, beleza? E aí galera, like, favoreceram as minhas outras forças, compartilhem nas redes sociais, seguem no Twitter e Instagram, e eu sou o FAMPG, é isso galera, valeu, falam e fui!